Há oito meses atrás, em março, quando nós marcamos o casamento de lá pra cá, cada dia da minha vida é correr atrás de coisas de casamento e vai num lugar e vai no outro e corre. E a satisfação de você ver dando certo pra chegar hoje e passar assim tão rapidinho, né? É rapidinho. É rapidinho. E a satisfação maior ainda é de você ver que tá dando tudo certo, né? Graças a Deus. 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 And I've seen you before You were always the cool one But I was never that sure You were all by yourself Staring up at a dark gray sky I was changed In ways no one will find All your feelings so deep inside Deep inside Was there that I realized That forever was in your eyes The moment I saw you cry I wanted to hold you I wanted to make you